Gente, olha só, o Cruzeiro conseguiu piorar a crise com a derrota, Mauro, para o Sampaio Correia no Mineirão. A Raposa segue na zona de rebaixamento da Série B do Campeonato Brasileiro. Balança! No dia em que Fábio completou 900 jogos com a camisa da Raposa, nem ele, nem o Cruzeiro tiveram muita coisa para comemorar. No primeiro ataque do Sampaio Correia, Ronei, com extrema facilidade, fez 1 a 0. E os visitantes poderiam até ter ampliado, primeiro nesse chute de pimentinha e depois nesse contra-ataque que acabaram desperdiçando. O Cruzeiro, sem nenhuma criatividade, contava com os erros do adversário para tentar chegar com perigo. E foi em um lance de bola parada, aos 39 minutos, que Manuel, de cabeça, conseguiu empatar. A segunda etapa começou como a primeira. Pimentinha, com muita liberdade, tocou para Caio Dantas, que com tranquilidade chutou no cantinho de Fábio para fazer 2 a 1. Esse chute de Sassá era o retrato do poderio ofensivo da Raposa no jogo. Manuel, outra vez, foi ao ataque para tentar ajudar. Tiago, livre, perdeu a melhor chance do Cruzeiro. E Maurício, de longe, chutou para fora o restante da Esperança Celeste. Foi a sétima derrota do Cruzeiro na competição. O presidente Sérgio Rodrigues, com o celular na mão, acompanhou de perto o resultado, que fez o Cruzeiro cair mais uma posição na tabela. O time está na zona de rebaixamento e é apenas o 18º colocado da Série B. Tanto no primeiro tempo como no segundo tempo, a gente fez uma partida muito abaixo das tradições do Cruzeiro, da camisa do Cruzeiro e a gente pagou. A gente não tem nem como explicar a gente perder o jogo da forma como a gente perdeu hoje, onde a gente teve vários erros, uma equipe que não teve força utensiva e também defensivamente ficou muito exposta. Me cabe agora para o próximo jogo ajustar essa equipe, bater no peito, ajustar, cobrar mais da gente, cobrar mais dos jogadores, para que a gente não repita uma atuação tão medíocre como a gente teve no jogo de hoje.